o conhecimento com violão ou não sabe tocar nada baixe agora aí ó simples guitarra show show de bola eu recomendo olha aí que você pode fazer pior o vídeo aí vai fazer umas Perguntas, vamo lá Aí você vai aqui ó Se você não tiver violão Beleza gente, então aí ó Você vai criando seu perfil e É só fazer Tem música cifrada Tem tudo pra você Ele vai escutar Ah É só fazer O violão tem seis cordas Se o seu violão não tem seis cordas Você deve estar segurando um banjo Ou foi roubado no e-mail As cordas do violão são numeradas assim A corda mais fina é a corda número um E a corda mais grossa é a corda número seis Pode parecer que está invertido Mas não se preocupe Isso é uma convenção mundial E fará muito mais sentido ao passar do tempo Vamos afinar o violão Para garantir que ele soe bem E que você receba um bom feedback Do Simple Guitar Esse é o afinador do Simple Guitar Eu vou te ensinar como afinar a primeira corda E logo você conseguirá fazer sozinho Vamos começar pela primeira Vamos seguir a primeira corda por todo o braço E aqui encontramos a tarraxa da primeira corda Na maioria dos violões será essa daqui Geralmente botar a tarraxa na sua direção solta a corda E faz abaixar a afinação O oposto vai apertar a corda E fazer a afinação subir Solte a corda Deixa suar E veja como o afinador responde E como você pode ver está muito baixo Então vou girar a tarraxa para frente Para subir a afinação É isso aí Ainda está baixo Vou continuar apertando Ups, acho que exagerei Agora está alto demais Vou girar a tarraxa na minha direção para voltar É isso aí Agora está afinado Na próxima etapa você irá afinar sozinho Viu aí gente como é fácil Viu aí gente como é fácil E observe aí as categorias gente Olha aí ó Fundamento Fundamento de acordes aí ó São caminhos Solos, acordes Tem muita coisa legal Muita, 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 muita mesmo Muita coisa para você estudar Dedilhados Aí ó Viu gente? Fim eu Fim eu O que é isso? E aí, como você pode ver, você também pode estar fazendo aí, escolhendo seu cantor, sua música e estar tocando. Ainda pode usar o Mobzen e botar o vídeo e ó, tá, outro aplicativo, né? E mostrar aí no YouTube como esse rapaz aí fez. E as vezes a pessoa tem que tocar duas vezes quando você percebeu que ele não identificou. Bota o celular bem pertinho do violão e só treinar. E aí E aí Só lembrando, né? Só lembrando aqui que cada corda dessa aí, se ela tiver zero, vai estar colocando aí na segunda corda, então a segunda corda vai estar solta. Se por um acaso você tiver o número 3, como você está vendo aí logo após, ou o zero aqui na quarta, ó, a quarta vai estar solta. Mas se você está vendo o 3, significa que vai estar na terceira casa, segunda corda na terceira casa. É chamado de tablatura, se você não sabe, não conhece, vai lá procurar o TAB. Ou vai no canal Musical Teoria Alberto e você vai encontrar lá o TAB de tablatura que vai explicar tudo isso aí. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.